Boa noite gente, meus prezados, hoje teremos aqui um leilão, talvez diferente para a maioria de vocês, o leilão de uma alma, vocês podem até achar estranho, mas muitos de vocês terão as nossas almas leiloadas, daqui nos próximos dias, próximo mês ou até antes. Vamos ver quem dá o maior gesto, quem dará o maior lance hoje. Quem de vocês oferece o primeiro lance para resgatar essa alma? Eu! Dole uma, dole duas, eu! E quem é você? O que você pode dar por essa alma? Eu sou a bebida, ela pode até não ser entregar, mas para mim vir o homem, sofrer de mim confundir, e os seus problemas todos serão resolvidos, afinal de contas, beber socialmente não faz mal a ninguém, não é mesmo? Bom, será que esse tirá um lance maior? Gente, essa alma é preciosíssima, ela foi ligada em uma agência de semelhança de Deus. Será que agora vocês estão cientes do que está sendo leilão lá daqui? Temos um movimento maior? Dole uma, dole duas. Meu Deus, eu não quero esse novo final de pré-salva, está ligado, pai? De onde você vem? Como deixar você entrar aqui? É, aparentemente os problemas dessa alma subirão. Ou vai se chegar em um lance maior? Dole uma, dole duas. Dole duas. Eu quero dar a felicidade para a minha casa. Nossa, de onde você vem, bela mulher? E o que você tem a oferecer? Eu sou um sexo. Eu posso oferecer, eu posso dar todo o prazer que essa alma faz. O mico, ela vai te explicar de todas as delícias. É, eu quero dar uma lenda. E a todos os homens e mulheres, e ainda de nós também, vai ser comissada por todos. E nunca mais, nunca mais vai estar sabendo. Quantos perdem famílias, prestígios, posições e até mesmo a sua própria alma por tua casa. Será que essa alma vai deixar ser vendida pelo sexo? Encontrará essa alma um homem que pague um preço maior? Atenção, essa alma será vendida ao sexo. Dole uma, dole duas. Eu? Eu? Eu compro essa alma muito grande. Apareceu um novo comprador. O que você tem a oferecer, belo jovem? Eu sou um fã. 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 Agora temos uma oferta de fama. Será que isso tudo que ela ofereceu vai preencher o vazio dessa pobre alma solitária? Dando-lhe alegria e paz. Ou terá uma oferta maior? Vamos, gente. Quero saber se tem uma oferta maior. Caso contrário, será vendida para a fama. Atenção, dole uma, dole duas. Meu, eu não posso me matar de pau. Está ficando bom. Imagina quem é você e o que tem a oferecer por nossa mercadoria. Eu sou a gente, eu. Eu posso dar a essa alma o encontro do seu verdadeiro eu. Ela pode se encontrar com o universo. Ela pode se encontrar com os dez fatos que eu me apresento. Como o cristianismo, o juzarismo e o católico. Ela pode se encontrar com a maior interna nova era. A conciliação universal. Ou seja, a dama uma rua e toda nova era. Astradeou todo o capital ao Deus, não é mesmo? Será que essa alma vai ser resgatada pela religião? Será que a religião dará essa alma ao alto preço que ela precisa? Ou, a porventura, alguém aqui que oferece o maior preço? Vamos, senhores. Faça os seus lances. Quem oferece mais? Dole uma, dole duas. Eu. Eu darei o maior lance. De quem é você para dar o maior lance de todos os tempos? Eu sou o dinheiro. E pago por essa alma o maior preço. Tudo que essa alma fizer eu posso colocar em seus filhos. Todo o ouro, todas as joias, os melhores carros do ano. Todos os homens, todas as mulheres, eu compro com o dinheiro. Inclusive, até eles que vieram atingindo a nós comprar. Comprar, comprar, comprar isso. Comprar para os seus lances. Se tiveram que fazer o preço que você faz, eu não vou fazer o dinheiro. Nossa, de tentação, não? Ah, bem, será que tudo que ela precisa poderá comprar? E fazê-la feliz? Ter paz? Será que tudo que precisa é o dinheiro? Ou haverá um preço maior? Estou aguardando ainda outro lance. Muitos aqui presentes não deram seus lances. Muitos aqui presentes não deram seus lances. Muitos aqui presentes não deram seus lances. Quem é você, de uma parede estranha? Eu queria oferecer por ela. Não é possível que você não saiba quem eu sou. Eu sou a cara de todos os temem. Cheguei um pouco atratada, mas eu cheguei. Senhores do leilão, apresentem-me a morte. E o que você tem a oferecer por ela? Oferecer um descanso eterno nas trevas. Bem, Alminha, você irá viver uma excelente férias comigo. Espera aí, você não pode levar ela. Você não sabe quem é um leilão. Você não sabe quem não pode me vencer? Por acaso, existe alguém aqui mais forte do que eu. Eu já comprei esta alma. Céus, que homem é este poderoso? Fiquei curiosa. E o que você tem a oferecer por esta alma? Eu sou Jesus. Por esta alma, eu paguei um alto preço naquilo. Glória! 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 O que é o que é o que é o que é? Amém. Amém. Não somente esta aula, mas a de todos vocês. Amém. 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 Realmente, foi pago alto preço, Senhor. Tu conseguiste comprar esta aula. Não somente ela, mas também a minha. Amém. 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 Meus irmãos, a peça que nos mete uma mensagem, hoje, é verdade. Muitos têm negociado bem mais precioso que Deus te quer. Deixado por tantas coisas que não tem valor nenhum. Mas a principal mensagem que a peça quer passar é que Jesus comprou a todos nós com seu sangue. Por isso todos que estão aqui são de Jesus. Ele levantou a cada um, tirou cada um do seu cartilheiro. Fez aquilo que o dinheiro, que a religião, que a constituição, que as drogas, que a bebida, que tudo isso prometia, mas não fizeram. Jesus fez. E transformou a sua vida. Eu peço que vocês podem ver. E vamos louvar o dinheiro. Deus enviou seu Filho amado. Eu peço que vocês podem ver. Eu peço que os caras da época. Eu peço que as drogas, que as drogas são tão ali. Amém.